Quais são todos os valores positivos de forma que a série converge? Então, vamos ver. Nós temos aqui a soma de n igual a 1 ao infinito de ²ⁿ⁺¹ vezes p sobre 6ⁿ. Então, há algumas coisas que você pode perceber aqui. Este ²ⁿ⁺¹, como n vai para 2, então, vai ficar positivo. Quando n vai para 3, ele fica negativo, porque é menos com menos, mais, mais com menos, menos. Então, este ²ⁿ⁺¹ vai fazer com que a nossa série alterne. Então, nós vamos ter sinais alternados. Isso pode ser uma pista sobre o que está acontecendo. Na verdade, vamos escrever esta série. Isso vai ser, veja, quando n é igual a 1, este será elevado ao quadrado, então, será positivo. Então, será mais p sobre 6¹, que é p sobre 6 apenas. Quando n é igual a 2, isso vai ser elevado a 3. Então, ficará menos p sobre 6². e quando n é igual a 3, então, seria mais p sobre 6 elevado à terceira potência. Então, quando n é igual a 4, p sobre 6 elevado a 4, e assim continuamente. Isto é, claramente, uma série alternada. E nós poderíamos, realmente, aplicar o teste da série alternada aqui. O teste da série alternada nos diz que, para esta parte da nossa expressão, a parte que não está alternando no sinal, eu acho que você poderia dizer se esta parte da expressão está diminuindo, se esta parte da expressão está diminuindo motonicamente, que é apenas uma maneira elegante de dizer isso. cada termo sucessivo é inferior ao termo anterior. E se também sabemos que o limite desta, como n se aproxima do infinito, isso também deve ser igual a zero. Então, o limite, quando n se aproxima do infinito, de mais p sobre 6 elevado ao enésimo potência, deve ser, também, igual a zero. Em que condições isso vai ser verdade? Bem, para atender a uma dessas condições, p sobre 6 tem que ser menor que 1. Por exemplo, se p fosse 6, então, nós não estaríamos diminuindo monotonicamente. Todo o termo aqui seria apenas 1. Seria 1 para 1, 1 ao quadrado, mais e mais. E se p for maior do que 6? Se p for maior do que 6, então, este número que é maior do que 6 sempre seria dividido por 6. o que daria um número cada vez e cada vez maior. Então, p necessita ser menor do que 6 para que esta série possa diminuir. E eles nos perguntaram quais são todos os valores positivos de p. Então, também sabemos que p tem que ser maior do que zero. p maior do que zero e menor do que 6. Qual é esta escolha aqui? Mais uma vez, não diremos menos ou igual a 6. Porque se p fosse igual a 6, este termo seria 1. E 6 dividido por 6 seria apenas 1. Então, definitivamente, é esta a primeira alternativa.